Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é o mais pica de São Paulo, caralho Mente como insome, tipo lobisomem, sente o cheiro de longe, atrás de chochada E aí Everton, detona, solta o tamborzinho e estica, solta Febra daquela mina bandida, fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você e eu Acreditei, errei, confesso, de todas o teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí, desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer Everton, detona Everton, detona Comandante da putaria Tá ligado, né? Pega a visão As menina de Cuiabá, o Detona pilota As mina da VG, o Detona pilota Mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina de Cuiabá, o Everton pilota As menina da VG, o Everton pilota Mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota E aí Everton, detona Solta o tamborzinho, estica Solta Quebra daquela mina bandida Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você Eu acreditei e reconfesso De todas, o teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido